Indiquei à tarde o Procurador-Geral da República Estou recebendo muita crítica de gente que votou em mim Se não acredito em mim e continuar fazendo esse trabalho e não acreditar Eu caio mais cedo e mais cedo o PT volta Vamos esperar dar um tempo ao novo Procurador O universo era pequeno e eu tinha que escolher O pessoal fica radical, tem que botar um cara da Lava Jato Tudo bem, então o cara é radical, quer acabar a corrupção Mas é um cara que é xiita na questão ambiental Eu não posso abrir uma estrada que ela vai ser contestada Eu não posso buscar um trabalho melhor com o Procurador Rural que vou ter problema Um radical que é favorável à ideologia de gênero Então pra botar um cara, pra combater a corrupção E a favorável à ideologia de gênero, fim da família E essas patifarias todas que estão aí, eu não vou fazer isso Agora a chance que nós vamos mudar o Brasil é agora Outros acusam de um montão de coisa, né? Porque eu teria escolhido esse cara e não outro A Raquel Doge tava na fita, ontem teve o problema Alguém viu o problema de ontem? Vim, eu não sei Tava na fita Eu não vou acusar de nada O Delaial é outro também E uma pressão pra colocar Alguém sabe da vida do Delaial? Eu tô canjo de ideologia de gênero? Família? Questão ambiental? E fico enchendo meu saco dando palpite Obrigado